Atenção, atenção rapaziada, diretamente pros amigos mais loucos Galerão, recordes com produção, XXT Corporation Fechou parceiro, é isso que tá em alta Amizade da gente, a irmandade nunca tá em falta Assalta a mente dos malucos alienados Que achou que vai ter vir aqui, no nosso legado Viajou, quem achou que a gente parou por aqui Cheio de caos, pela saco, vão sumir Neguin tá achando que agora a gente mente Cês podem até tentar, mas jamais vão quebrar correntes Tá crente, crente, cabala é assim O nosso mundo, fechamento no bagulho Estrondando o vagabundo, tô junto com meus irmãos Botando toda minha fé e esse som diretamente Vai que vai só pra quem é, pois é Tem nem quem fale que a gente não é irmão É a família no bagulho, quem também levanta a mão Vagabunda ainda acha que eu pago de milionário Não sacaram o sentido da mansão que é figurado Não falo que tenho dinheiro Sua vida é você que monta, cê pode ter várias mina Não tem um milhão na conta Eu falo da minha galera, minha vida E o caramba, quarto, se fosse pra ser ricão Lançava os carros importados Eu alugo os casarão, faço da minha mansão Paraíso de mulher, os amigos viram patrão Liga na missão, prendendo tua atenção Os vizinhos ficam doidos com a altura do pancadão Então vem junto comigo, vem Junto com os amigos, vem Junto com as amiga, quem fecha junto, vem também Vem junto comigo, vem Junto com os amigos, vem Junto com as amiga, quem fecha junto, vem também Talenta, parceria, vem chegando Tranquilão, os viciados ficam loucos Querendo logo um tubão A sessão de gastação começa de lá pra cá O motorista marolador Quem não para de falar Segurança pesadão Que eu esbarro todo dia E o assunto nunca muda Só fala de orgia Colé, vão andar de jet Arrastar mulher Só cuidado com ela Sabe como é E como é que é Da equipe como pode Peludo é só o Todd Querendo fazer de pobre Marca um esse contra-cheque Aí amiga, juramento Dez conto por mês Eu penso já em casamento Pebendo e fumando assim Quem é? Cê tá ligado Que o blazer pelos bueiros Caminha igual um rato E é fato que eu não esqueci Do maluco então Chega aí Wilson bigodão E vai dar ruim Pro malandro ali Já começa a rir com esse maluco Sequelado Ligando de madrugada Os parceiros sempre chapados Chapando de manhã cedo Vários litros de serva A bebida ele se entrega H35 Seu merda Na orelha é casadão Tá 100% mudado Desde a música mansão Que ele é procurado Gordin Virou garoto Propaganda dos rolê Tirando vários malotes E esbanjando o poder Malhando tá esse maluco Comendo até morrer É ovo com 20 Banana Leite Passa a desfazer Leozinho dá uma parada Relaxa e se comanda O que ele fala Parceiro fica tranquilo Mas que manda Prenate calibrado Entrega várias bebidas Diego em trigoloide Leozinho trogou de cara Tatuado a horcar No peito Moleque chapado Sempre puro e tranquilo Alguma cara de viciado E essa é minha galera Que anda junto comigo Os parceiros Os mais amigos Sequela Os mais antigos O importante é ter amigo Na vida sigo essa trilha No final de tudo Os amigos são tua família Vem junto comigo Vem junto com os amigos Vem junto com as amiga Quem fecha junto Vem então vem Vem junto comigo Vem junto com os amigos Vem junto com as amiga Quem fecha junto Vem então vem Vem junto com as amiga Vem junto com as amiga Vem junto com as amiga